Pouco mais de uma semana depois dos atos criminosos, o foco é desvendar a responsabilidade que autoridades de segurança pública tiveram nos ataques aos prédios dos três poderes. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto, disse à Polícia Federal que não recebeu nenhuma ordem para impedir os manifestantes de descerem até a esplanada dos ministérios. A matéria destaque no site da CNN. O ex-comandante foi a primeira autoridade presa por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No depoimento ao qual a CNN teve acesso, o coronel alegou que todos os dados de inteligência apontavam que não havia indicativo de ações violentas. Ele justificou que desempenhou as atribuições definidas pela Secretaria de Segurança Pública. Para Fábio Augusto, no dia dos ataques, não havia contingente suficiente da Polícia Legislativa e do policiamento do Planalto. Esse policiamento é de responsabilidade do ex-comandante. O ex-comandante ainda revelou que tentou desmobilizar os acampamentos em frente ao QG do Exército de Brasília, mas que foi impedido pelo comando do Exército. Muito bem, vamos ao debate aqui no nosso Arena. Eu recebo novamente Paulo Cruz. Seja bem-vindo, muito boa noite. Já começo por você, Paulo. A gente tem visto aí ao longo dos últimos dias, nessas semanas que se sucedem, aquele domingo, 8 de janeiro, uma tentativa geral de transferir responsabilidades. Claro que cada um pode avaliar o que tem de elemento de verdade, mas a gente vê que cada um joga para o outro e a história ainda não está perfeitamente contada. Como é que você avalia agora essa nova declaração do ex-comandante da PM, dizendo que faltou ordem ali para ele? Bom, boa noite, Felipe. Boa noite aos companheiros aqui. Boa noite a quem está assistindo a gente. É, no mínimo, de se estranhar que as coisas... É assim, é estranho, mas não é surpreendente, digamos assim, porque a gente esperava que alguma coisa... Essa relação que o Bolsonaro e o bolsonarismo, digamos assim, que o governo, propriamente dito, tinha com as Forças Armadas, né? Então, ele sempre fazendo questão de enfatizar isso, as forças sempre dando um sinal muito positivo em relação a ele. Então, assim, a gente pode cravar com certeza que esse tipo de influência ou que a falta de ordem foi programada para ser assim, né? Então, quer dizer, foi combinado para deixar tudo aquilo acontecer? A gente não pode dizer com certeza que não. E isso é estarrecedor, né? A gente imaginar que as Forças Armadas Brasileiras, de alguma maneira, contribuí-lo para que aquilo acontecesse. É muito chocante, né? Mas não é surpreendente. Então, espero que as coisas se esclareçam. Eu acho que as coisas vão se encaminhar para que haja um envolvimento, que é muito difícil que aquilo tenha acontecido sem que gente grande soubesse. Então, né? Espero que as coisas se esclareçam, mas não é surpreendente se as coisas forem para esse caminho, não. Obrigado, Paulo. Davi, a gente tem visto aí Forças Armadas de um lado, tem Polícia Militar, tem o Governo Federal, tem o Governo do Distrito Federal e outras pessoas que estão aparecendo nesse embate sobre as responsabilidades. Como é que você avalia todo esse embrólio? Veja, as Forças de Segurança são duas, né? Responsáveis pelos três poderes. Nós temos a Polícia Militar do Distrito Federal, e nós temos o Exército, as Forças Armadas, né? Sobretudo para o Palácio do Planalto, e você tem ali a Polícia Legislativa, né? Que não tem um contingente muito grande, que tem uma função primordialmente patrimonial, né? Para essa hecatombe acontecer, do jeito que aconteceu, muita gente falhou junto, né? Então, nós já temos aí várias informações de que o contingente estava diminuído, né? Já circulou vídeo mostrando que houve, então, núcleos da PM que tentaram conter os golpistas e o Exército, a Guarda Presidencial falou não, né? Havia, e há prova disso, inclusive a extrema-direita está tentando dar um outro sentido para isso, né? Havia relatórios de inteligência, né? Do GSI, da própria Polícia Federal, dizendo, olha, dia 8 vai ser quente, né? Portanto, é de se estranhar um pouco a fala desse policial militar que foi há pouco reproduzido aqui, talvez ele não tenha tomado conhecimento, mas certamente o comando tomou conhecimento, né? Portanto, é muito difícil acreditar que foi uma grande soma de coincidências, tudo aponta para um desenho deliberado de as forças públicas estarem diminuídas, enfraquecidas, reduzidas para aquele dia. Eu sempre distingo aqui duas questões que estão aparecendo ali, inclusive na tela, de uma maneira muito associada. Que é a questão dos acampamentos nas portas dos quartéis e a questão da invasão com depredação subsequente. Na questão do acampamento, houve debate jurídico sobre isso ser autorizado, isso ser possível, isso ser legal ou não. Quem seria o responsável por tirar aquelas pessoas que estavam ali? Quer dizer, é uma área militar onde as pessoas não podem ficar? É uma manifestação que está ocupando um local público durante muito tempo? O fato de eles pedirem intervenção deslegitima aquilo a ponto de eles precisarem ser retirados? Ou o pedido simplesmente verbal sem uma ação correspondente é liberdade de expressão? Então, havia toda uma discussão a respeito disso. Eu estou trazendo apenas alguns elementos que fizeram parte dessas discussões que a gente travou várias vezes aqui no Arena. Outra coisa são os crimes cometidos no domingo 8 de janeiro, que são inquestionáveis porque envolvem invasão e depredação de patrimônio público. Mas, como é que o senhor avalia, antes de eu passar aqui para o Mário Vitor, a questão dos acampamentos? Porque o Flávio Dino, ministro da Justiça, falou que era incubadora de terroristas, muita gente apontou e está aparecendo na investigação que diversos atos com consequências mais graves foram planejados ali. Mas era para ter acabado lá atrás? Ou isso realmente é uma questão sensível que acabou gerando um caos posterior? Olha, eu acho que eu dividiria a minha resposta em dois planos. Primeiro, eu convidaria as pessoas que estão nos ouvindo à seguinte reflexão. Se fosse o MST acampado há tanto tempo, se fossem professores acampados há tanto tempo, essas pessoas ainda estariam acampadas lá? Me parece que um exercício breve de consciência aqui é dizer que não. As forças armadas não iam tolerar o MST acampado lá por tanto tempo. Mas agora entrando então na outra questão, é possível, faz parte da liberdade de expressão você fazer esse tipo de reunião pedindo uma intervenção militar? Na minha opinião, não. Acho que esse problema começa muito antes. Se a gente for olhar ali as manifestações de 2013, depois do impeachment, já havia um monte de gente segurando cartazes, dizendo pelo AI-5, pela intervenção militar. Mas acho que, honestamente, havia uma conveniência política em tolerar que essas pessoas tomassem as ruas, porque aquilo se alinhava então com o desejo, bom, 2013 aquela loucura toda, mas 2016 porque aquilo somava o impeachment da Dilma. Agora houve muito repúdio de manifestantes que estavam pedindo o impeachment da Dilma em relação a pessoas que eram consideradas uma menoria que pediam intervenção militar. Muitas vezes até acusações, olha, a esquerda que está defendendo a Dilma está pegando esse cartaz, acusações de infiltrados também, para dizer que é todo mundo, etc. Quer dizer, ainda era uma minoria que ainda tinha repúdio. Não vou dizer que é de todo mundo, eventualmente tem pessoas que acham bom fazer número, como você está dizendo. Mas é que hoje em dia isso se avolumou de uma maneira e ganhou essa predominância. Então são pessoas que estão pedindo intervenção e geraram esses atos. Mas a minha hipótese é que se nós tivéssemos levado isso mais a sério lá atrás, isso talvez não tivesse tomado a proporção que tomou. E daí a história de que havia uma conveniência política, institucional em geral, em tolerar esse tipo de coisa. Se propalou muito uma interpretação absolutamente equivocada do artigo 142 da Constituição Federal. E aí chegamos em 2019 com o governo Bolsonaro, que ao contrário de refrear essas forças, alimentou ao longo de quatro anos. Inclusive com juristas defendendo, né? Ah, não, porque as forças armadas são o poder moderador e tal. Então assim, é um artigo que não devia ter dúvida, né? Não, ele é isso aqui, ele não é isso aqui, ponto. E quem deveria ter liderado isso? O próprio executivo que deveria ter calado, divulgado, calado não no sentido autoritário, né? Mas desencorajado que quem falasse em nome do Estado propalasse essa interpretação. O legislativo, porque vários parlamentares sustentaram essa leitura dos fatos e não foram de nenhuma forma reprimidos. E mesmo o judiciário, que poderia ter firmado, extirpado de vez essa interpretação do 142. Mas nós tivemos o ministro supremo chamando o golpe de movimento, né? Quer dizer, acho que tem uma lição disso tudo, é que contra o fascismo, o autoritarismo, não tem acordo, não tem diálogo, não tem... Porque esse é um monstro que cresce, cresce, cresce e uma hora come as próprias instituições. Não tem política de apaziguamento, como citou o Alexandre de Moraes, se referindo ali ao acordo de Munique de 1938, do Chamberlain, né? Então, primeiro-ministro britânico, com Adolf Hitler, e que gerou o atropelo de Hitler, que prometeu se comportar, mas evidentemente não se comportou. Então, Moraes chegou a esse ponto numa das suas decisões recentes. A última coisa, só pra gente ter uma base aqui jurídica, sobre o artigo 142, só pra deixar claro. Ele fala aí de um poder convocar as Forças Armadas pra restabelecer a ordem em momentos de caos, etc. Agora, nunca fala sobre a própria população, sobre manifestantes pedirem pras Forças Armadas atuar contra outros poderes, certo? Isso. O 142 existe por uma hipótese de um poder invadir ou eliminar o outro. Então, se o Congresso Nacional resolve fechar o STF, bom, então, quem é que tem força pública pra evitar que isso aconteça? As Forças Armadas. Se o Supremo tentar fechar o Congresso, ou o Supremo, ou o Executivo tentar fechar outro poder, aí o 142 realmente tem a aplicação, né? Mas esse imaginário poder de as Forças Armadas serem o conduíte do povo, seja lá o que isso significa, né? E se substituir a vontade do povo, ainda que haja um conflito, digamos, normal entre os poderes. Porque conflito há. Por vezes o Executivo não gosta de uma decisão do Supremo, por vezes o Supremo não gosta de uma... São os freios e contrapesos, né? Por isso nós temos os freios e contrapesos. Por isso que a coisa é assim, né? E as Forças Armadas não são o fiador da Constituição. Eles são o braço armado, né? Para garantir a integridade institucional, mas a separação dos poderes, né? E não para, justamente, fazer um deles, no caso o Executivo, prevalecer sobre os demais. Obrigado, Davi. E Mário Vitor também está com a gente aqui virtualmente, Mário. Quero saber a sua avaliação desse episódio com as novas declarações do ex-comandante da PM. A gente está vendo a batata quente passar de uma mão para a outra. O que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que... Antes de mais nada, boa tarde, Rafael, a todos que estão com a gente, pessoal aí do estúdio. Bom, para começar, eu acho que dá para você identificar claramente que muita gente papou mosca. Muita gente realmente foi ingênua, por assim dizer. Agora, é claro, como foi dito, é claro que houve uma orquestração de um... Assim, são muitos fatores que levaram ao caos que aconteceu no dia 8. Então, isso não foi por um acaso. Mas, em relação, indo aqui, falando especificamente da declaração do ex-comandante, para mim fica muito... O que bate mais, foi um ponto que você levantou, Rafael, é a questão dos acampamentos. Quando ele diz que três vezes, se eu não me engano, ele arregimentou um time para ir lá, para desmantelar os acampamentos. E que o exército não deixou. E aí, assim, é claro que a gente pode começar o debate, como você também mencionou. Se é legítimo, se é legítimo, se pode estar ali, se pode falar o que está falando. Mas, assim, não dá também para querer ser mais realista que o rei. É claro, era sabida a intenção, era conhecido o discurso daqueles acampamentos, das pessoas que estavam ali. Então, assim, vira uma coisa meio amalucada tratar aquele conglomerado, aquele grupo reunido ali, como se fosse apenas um grupo reunido ali. Não, não é. É uma excrescência. Seria dizer que pessoas estão se valendo da democracia para poder pleitear o fim da democracia. É um negócio enlouquecedor. Então, assim, é muito difícil, quando você analisa essas evidências todas, você livrar o corpo do exército. Como o professor falou no começo, eu não vou dizer aqui que o exército... Não vou realmente me arvorar a falar que o exército é golpista, que o exército quis fazer e acontecer. Até porque, quando a gente fala em exército, em forças armadas, a gente tem que entender que existem facções ali dentro. E a verdade é que, até hoje, o alto comando jamais deu uma declaração ou fez algum gesto indo ao encontro dos bolsonaristas mais redigais. Verdade também que ficou em silêncio quando poderia não ter ficado. Mas, abaixo daí, você tem umas castas ali, você tem linhas nas forças armadas que, sabidamente, eram simpáticas ao discurso bolsonarista. De todo modo, a declaração do ex-comandante, insisto, essa parte, quando ele diz que tentou, por várias vezes, desmantelar os acampamentos e que isso não foi permitido pelo exército, isso é grave, isso não tem como se colocar de outra maneira, isso é muito grave e tem que ser apurado.